E é isso aí, aí tem uma bíblia, aí é o seguinte, a história de Abraão falava que saiu da flor de lótus, né, o Krishna, né, assim, numa vitória rege, assim, um negócio assim, entendeu? Aí aqui é a flor do maracujá, né, essa flor aqui, deixa eu ver se foca, passou aí um arapuá, agora eu fiquei preocupado, né, com arapuá, né? Olha que louco, velho, parece um a flor do maracujá, né? E é isso aí, galera, esse foi o vídeo de hoje aí, uma flor de maracujá, aí passando uma história bíblica, e bem, obrigado, tchau, viu?